O P.K. e o J.R.D. patrocinado O J.R.D. patrocinado As piranha tá quebrada Troca a xereca pro uísque Troca a xereca pro bala Rica, louca, alucinada Doida pra sentar pra tropa Pra tropa É a caneta e o j.R.C. É troca de droga Passa o xereca de Troca de droga O J.R.D. patrocinado As piranha joga chato O J.R.D. patrocinado O J.R.D. patrocinado Passa o xereca de Troca de droga O J.R.D. patrocinado As piranha joga chato O J.R.D. patrocinado As piranha joga chato O J.R.D. patrocinado As piranha Troca a xereca pro uísque Troca a xereca pro bala Fica louca, alucinada Doida pra sentar pra tropa Pra tropa Passa o xereca de Em troca de droga Passa o xereca de Em troca de droga Quando vê o DJPK As piranha joga chato Quando vê o DJPK As piranha joga chato Passa o xereca de Em troca de droga Passa o xereca de Em troca de droga Quando vê os menudo quebra Passar o xereca de Quando vê os menudo quebra Passar o xereca de Top do xereca de Pera, ir pra Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri